É o rata, o ratazana, né? Ah, o Ivolanda tá com a Adelita, né? Ih, essa aí, então vai levar um susto, ela tá tão distraída. Ela tá tão distraída que ela vai tomar um susto grande. Ela tava tão distraída, lendo. Isso te ajustou. Claro. É lógico que eu fiz nem. Pô, mais um ratinho dinâmico. Não é, mano? Tá, tá, tá. Vem cá, vem cá, eu vou estragar. Pera, ó, para. Para, ó. Pera aí. Para. Pera, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Ó, tô no chão. Ó, tá, ó. Quer bater o rato? Cadê o rato? E... E...